Alô pessoal, estamos juntos aqui Joilson Bedin Cantor de moda de viola Ele também faz violões, né? Muito bacana Eu vi ele numa entrevista lá Com a nossa amiga Virginia Lully Inclusive, aí resolvi fazer o... Achei muito legal as modas de viola dele E eu adoro moda de viola Sei que ele mora em Vargem Grande Mas é do sul, né? Eu não tenho essa cidade aqui nesse mapa Mas tem o São Carlos que é mediações Então vamos sair de São Carlos Vamos pra Piracicaba Vamos curtir no som do Joilson Do Joilson Bedin E quero falar aqui da Virginia Lully Que é o CD dela Mundo Encantado 3 Bacana aqui, ó Mundo Encantado 3, ó A filhada do Beto Carreiro Aqui do Carreiro World Virginia Lully Ela é entrevistadora, tem um programa de TV Aqui, ó Bacana aqui, tem 16 músicos Lá na TV da web, lá do Carlos Dias Que é o pai dela, né? Inclusive o Carlos Dias É filho do nosso saudoso Zacaria também E a Virginia é a filhada do nosso querido saudoso Beto Carreiro E eu vi a entrevista deles Dela fazendo com o Joilson, né Bedinho Vamos andando aí que a gente já vamos conversando, né? Então aí eu falei assim Mas que legal, ele canta umas músicas tão bacanas Música de moda de viola que eu gosto, né? Então eu falei, vou fazer Inclusive Achei muito legal que Na entrevista A Virginia Lully Ele conta bastante histórias Bacana lá, né? Ele vai cantando, tocando as músicas E ele presenteou ela com uma Uma linda Um lindo violão dele, né? Que ele faz os violões, né? Muito bacana Vamos saindo aqui, ó pessoal Vamos saindo aqui De São Carlos aqui Nessa cidadezinha bacana E vamos lá pra Papiras Cava Então aí presenteou ela com um violão muito bacana Muito lindo mesmo Parabéns aí Joilson aí Que a Virginia Lully é praticamente a madrinha Ela é a madrinha aqui do nosso canal Porque comecei a fazer os vídeos E ela começou a participar dos nossos vídeos aqui Falou do nosso canal em outras Ela é apresentadora, modelo, cantora Repórter Ela é top show Então aí eu resolvi Aí ela ficou amiga aqui da gente, né? Então é isso aí Estamos saindo de São Carlos aqui Nessa simulação E vamos pra Piracicaba Daqui a pouco eu vou lá pegar mais uma música do Joilson Um verdinho Que é muito bacana Abraço aí pro Joilson aí Gostei pra caramba do violão que você deu lá pra Pra Verginha Pra Verginha é muito bacana mesmo Legal demais O seu trabalho é muito bonito Muito bacana Vamos saindo aqui de São Carlos Vamos lá Estamos com esse ônibus aqui Oito por dois pessoal Top de linha aqui A parte de dentro A parte de cima Legal Pessoal da banda aí Tá aí Os amigos aí Tá todo mundo aí Beleza Da moda de viola Isso aí Vamos lá Vamos descendo aqui Aí achei essa foto aqui Depois que eu vi a entrevista Fui lá na página do Google E achei essa foto E achei Essas duas fotos Então deu pra fazer esse ônibus bacana aqui Achei legal Tipo Rústico mesmo Tipo lá da fazenda mesmo Rural mesmo É country É country É tipo Isso daí Vamos colocar outra música lá Pessoal Beleza Vamos colocar outra música Bacana aqui Essa daqui é Essa música é Sete Alqueres Que ele vai cantar Então vamos embora Que é uma viaginha curta Né pessoal Nossos vídeos são curtos Deixando um abraço Pra todo mundo do terceiro turno E pra todos vocês Que são inscritos no canal aí E aqueles que não são inscritos também Que vem dar uma olhadinha E vir o nosso canal aí Que já passa de 3 milhões E 400 pessoas Que já visitaram nosso canal Mais de 12 12 mil inscritos aí A Virginia Luri Todo dia Eu ponho 3 vídeos Ela Nos 3 pontos do vídeo Ela Ela vai lá e faz comentários bacanas Isso dá um Um incentivo muito bacana Pra nós Passando aqui pro Brota Cidade de Daniel Aqui é tudo simulado Né pessoal É um mapa antigo Mas é um mapa Que tem bastante cidadezinhas aqui Que é bacana Desse Que os outros já estão chegando ainda Né Os outros mapas aí Simuladores aí Desse ônibus 6x2 da Volvo Por isso que eu falo Eu falo da Virginia Todo dia nos meus vídeos Todo dia que eu não falo Eu não me sinto bem Porque ela é muito bacana Pessoa Pessoa bacana Pessoa Milde E ela é bonita Por fora e por dentro também Ela é muito gente boa Tem Tem alma boa Então é isso aí Vamos lá Vamos subindo aí Tem pessoa que você vê a alma dela Né Então é isso aí Joril Subedinho Daqui a pouco eu tenho que pegar outra música dele lá Aqui nesses campos aqui Opa Tá passando um avião aí Pessoal do Corpo de Bombeiro Passando aí Estamos chegando aqui É uma viaginha bem curta Simulando Joril Subedinho Vai ali encontrar mais uma roda de violeiro A turma de violeiro Vai fazer o seu som aí Bacana Essa roda de viola Que bacana Que legal Estamos chegando aqui em Piracicaba A cidade está pamonha de Piracicaba Chegando em Piracicaba É isso aí Deixa eu ver se eu acho Tem um hotel ali Aqui a gente faz os vídeos curtinhos Pra mostrar Duas, três músicas do cantor Né Bacana, bacana, bacana Vamos lá colocar outra música do Sete Alquênes é muito legal Colocar outra música do Essa aqui Vou te buscar morena Essa aqui é legal também Vamos lá Pra nós terminar o nosso vídeo É vídeos curtinhos Quando ele lançar Um CD Aí nós vamos fazer Fazer o vídeo inteiro Não é um vídeo inteiro Não é um vídeo inteiro Fazer um vídeo com mais músicas Aí aumenta mais uns Mais uns 10 minutos De vídeo Aí dá pra tocar umas 8 músicas Aqui nós estamos tocando umas 3 músicas Então vamos lá no canal de Muito legal, adoro esse tipo de música aqui Isso daí E os amigos da Virginia São meus amigos Esse dia eu vi ela em uma entrevista Com o Vanderlei Cardoso O nosso querido Vanderlei Cardoso Que era da Jovem Guarda E eu conheci muito Cantei muitas músicas dele Porque eu já sou coroão Então muito legal A turma do Roberto Carlos E eu fiz o vídeo Vai sair essa semana Esse aqui também vai sair essa semana Quando você tiver vendo esse vídeo aqui Você volta um pouquinho para trás E você vai ver o do Vanderlei Cardoso Se você é fã Isso daí, estamos chegando aqui Chegamos em Piracicaba Vídeos bem curtinhos Que nós temos muitos vídeos Muitos pedidos aqui também E o povo não tem muito tempo Para ver vídeo muito comprido Então vamos só ver, depois volta aqui Volta a ver de novo Isso aí, chegando aqui Com o ônibus do Joilson Pedinho Quero agradecer novamente A minha amiga A Virginia Lully Um abraço mesmo Porque você é muito gente boa Você é a luz aqui de nós todos Muito bacana Onde você chega Você arrasa Você é bacana demais Eu sou humilde e bacana Então tá aí Quero escutar muita música Você tocando aquele violão Que o Joilson Pedinho Que o Joilson Pedinho Que te presenteou Isso aí Quando terminar a música Pessoal Nós terminamos o vídeo Isso aí Vamos curtir mais um pouquinho Do ônibus do Joilson Aqui, né Ficou bacana Bacana mesmo Legal Top de linha Então é isso aí pessoal Nosso canal é assim Interativo As pessoas pedem Os cantores pedem O pessoal do forró O pessoal do 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 hóspedia O pessoal do Do Arrocha O pessoal do Do Axé Tem o pessoal do Do Funk O pessoal do Sertanejo Universitário Todo mundo tá Tá vindo Tá vindo Aqui no nosso canal Pedir, né Esse pessoal que Tá começando agora, né Eu gosto de atender Esse pessoal que tá Começando agora, né Pra mim é esse É o meu intuito, né Aqui do canal Não ganhamos nada Porque o nosso canal É sem fins lucrativos Nosso prazer é É ver O O Cantor agradecer Pra gente aqui Falar Pô, que bacana Você Você me deixou muito feliz Aí Porque o sonho De todo Cantor Artista da música Em geral Manda, tá É ter um veículo Desse Pra ir até Seu fã, né E aqui Nós Fornecemos Esse veículo Aqui Um sonho Antecipado, né Então Ficamos por aqui Muito obrigado Até a próxima Valeu Fui